Boa tarde, meu irmão. O que você tá gravando? Conta aqui, ó. Peraí, calma aí. Calma aí, você colocou dois. Olha aqui. Como está contado aqui ou não tá? Não, peraí, calma aí. Depois você já fala. Tá contado ou não tá? Então tá bom. Dois, quatro, seis, oito, dez, dois... Só ganhou o porteiro? Ó, foi o porteiro que voltou a entrar aqui, ó. Pessoa perdeu com os alvos. Presta atenção aqui, ó. Puta punha, olha aqui. Soltou um porteiro a entrar aqui, ó. Dois contra o porteiro. Entendeu? Ó, sou. Agora sim. Agora vamos contar aqui. O problema é que você vai me embora e eu tentava ligar, né? Não sei. Não nem matou o meu ainda não. Eu sei que eu tenho um jogo ainda. Ó. Eu tenho... Você tem dois com seu peso. Dois com o outro assim. Já contou. Treze. Treze aqui. Eu tenho um jogo ainda. Eu tenho dois com ele. 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 De patei com o ac はuniano de… Eu tenho dois com ele. Eu tenho dois com aquele aqui, ó. Outro aqui no boteiro. Eu tenho dois com ele. Eu tenho dois com ele, mas bacilo por Gimbal do Irmão Verde. O cigarrinho chegou! Vou fumar agora! Faleu! Dá um cigarro aí pro outro! Dá um cigarro aí pro outro! Colocou o fogo da fogueira e foi embora hoje! Mas dá um porradeiro pra vocês! Eu não tô conseguindo! Eu não tô conseguindo! Qualquer seu lugar! Aí daqui a pouco você mete o bolo! Aí não dá, senhor! Vai lá! Não dá pra vir! Não dá pra vir! . . . . . . . . .